Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que é totalmente diferente, não tem nada a ver com o tema aqui do canal, só que o tema tem a ver com um livro que eu li e que eu vou comentar sobre o livro junto com... Vocês vão entender. Se você não estava dentro de uma caverna nos últimos tempos, nos últimos, sei lá, quatro semanas, um mês, dois meses, você deve saber que teve uma queda de um avião lá nos altos dos morros de não sei de onde. E esse acidente foi bem chocante porque o que, aparentemente, né, o que causou o acidente foi o copiloto. O piloto, ele saiu pra ir no banheiro, dar um rolê lá fora, sei lá. Ele saiu e na hora que ele voltou, o copiloto tinha trancado a porta e simplesmente não abriu. E aí ele começou a embicar o avião pra baixo e... Bum, mata todo mundo. Só que é aí que entra a parte que o meu canal tem a ver com essa história. Se você lembra, no book haul que eu fiz, se não me engano, de dezembro, eu falei que eu ia viajar e que eu ia ler um livro chamado Os Três, que no caso é esse livro aqui, muito bom por sinal. E nesse livro fala sobre quatro acidentes de aviões que acontecem ao mesmo tempo. Caiu um avião na África, uma nas Américas, um na Ásia e um na Europa. O único avião que não teve nenhum sobrevivente foi o da África. Por causa do jeito que o avião caiu, não tinha como ter sobrevivente. Se você ler o livro, você vai saber o porquê que não teve. Nos outros três aviões, tiveram apenas um sobrevivente, se eu não me engano, só no da Ásia, que não, que tiveram uns cinco. Só que só o menininho que sobreviveu, os outros morreram no hospital. O que eu quero comparar esse livro com a história que aconteceu de verdade, é que nesse livro, no voo da Ásia, se eu não me engano, todo mundo tava culpando o piloto de ter derrubado o avião de propósito. E, tipo, a família do piloto tava sofrendo muito. Tipo, todo mundo queria matar a coitada da esposa do cara. Você ficava naquela de realmente acreditar que foi ele que derrubou. Só que você depois descobre que, na verdade, não foi ele. Que foi uma outra coisa. E, tipo, você fica, tipo, cara, viu? Não era culpa dele. Por causa desse livro, eu comecei a me questionar se é verdade que aquele cara foi o que derrubou o avião. Se, tipo, foi ele, se ele não foi forçado a fazer aquilo. E, até então, tá todo mundo culpando o copiloto por ser o culpado da desgraça toda que aconteceu. Só que não tem nenhuma prova concreta de que foi ele. Então é isso. Eu só quero avisar de novo pra vocês lerem esse livro, porque esse livro é muito bom. Fala sobre quatro acidentes, três sobreviventes. Sempre que você vê uma tragédia ou uma coisa assim, você sempre vai pensar de duas formas. o seu ponto de vista e o ponto de vista de quem tá sofrendo por causa daquilo. E você vai ficar muito mais comovido com um acidente. Você vai se sentir triste pelas pessoas que estão sofrendo. Então esse livro é muito legal por isso, porque te mostra sempre um outro ponto de vista sobre tudo. Esse livro, ele te dá várias dicas sobre várias coisas. Tipo, ele te descreve o acidente inteiro, mas ele não diz com certeza absoluta o que aconteceu. Então você que tem que ter a sua interpretação, digamos assim, do que aconteceu. Se foi conspiração, se foi E.T., se foi Deus, se foi o cara que jogou o avião, se as crianças são demoníacas, se elas são um anjo, sei lá. Você que tem que ter essa percepção. Então eu quero muito discutir com alguém, porque eu quero saber se as pessoas têm a mesma opinião que eu. Então se você já leu, diz aqui nos comentários pra gente discutir sobre o livro. E é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o joinha aqui embaixo. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau.